Quando surge o viver de ponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal, beleza? Eu sou Vava Balta e trago as últimas notícias do Palmeiras. Roda a vinheta, DJ! Se o presidente do Palmeiras, se algum dirigente que abre mão, ele não é obrigado a jogar. Ele quer ganhar. Ele pode abrir mão, ele não é obrigado. Mas não, é possível. Se o presidente do Palmeiras, se algum dirigente que abre mão, ele não é obrigado a jogar. Ele quer ganhar. Ele pode abrir mão, ele não é obrigado. Mas não, é possível. Viva, fazer caixa, ganhar prêmio da CBF, ganhar prêmio de que patrocina esse campeonato. Pô, a CBF vai pagar 60 milhões, ganhador do nacional, pagou, sei lá, 90 para a Copa do Brasil, campeonato da Libertadora, 20 mil milhões de dólares, é tudo assim. Então, eles não são obrigados quem mandou ganhar. Vão ganhar só metade, mas não tem problema.